Minha cidade natal, Fukushima 10 poemas de Tairu Aizu Eu nem posso acreditar, eles estão contaminados Por ventos de césio, estes verdes, verdes campos de arroz Os desímetros pendurados nos seus pescoços Mesmo quando as crianças brincam comigo no parque verde O gato ignorante come a lamba A chuva de césio e de sopelo molhado Os funcionários diziam, fujam da vossa aldeia Mas os homens velhos recusaram Eles quiseram ficar na sua cidade natal, Fukushima Embora os oficiais digam, fujam da vossa vila Os agricultores velhos recusaram Porque eles querem viver calmamente na sua terra natal, Fukushima Mas os velhos agricultores gostam de árvores que tenham raízes grossas E fundas na terra de Fukushima Césio existe silenciosamente sem qualquer cheiro Sem qualquer gosto em minhas células escuras O agricultor deixou esta mensagem Se a central não tivesse explodido Eu não me teria matado Deem-me de volta, deem-me de volta A minha antiga Fukushima Onde as crianças costumavam brincar lá fora com os pais Arroz e legumes, peras e pêssegos Gatos e seres humanos Que todos os seres vivos vivem em Fukushima Nós vamos cantar uma canção E dançar novamente à volta das flores Na nossa cidade natal, Fukushima, Fukushima A mim, a roração